Cladice Oi, oi. O que houve amor? Tô sentindo você tão ausente e se tá sentindo algo? Não, não. Eu somente lembrei de algo e fiquei pensativa, não se preocupe. Sério que você não tá sentindo nada? Fala, vai. Um pouco de enjoo, mas nada preocupante, é sério. Olha, justo hoje eu fiz um chá que é bom pra isso, Clarice. Obrigada, Rumi. A tia tá ligando. Vou pegar o chá, tá bom. Espero. Como? Aqui o chá, Clarice. Só falta açúcar, viu? Oxi, o que houve amor? Meu tio. Minha tia ligou e disse que ele acabou piorando e foi levado ao hospital às pressas. Mas, ele acabou de falecer. Aim? Abra a porta, filha. Anda. Tim, o que que é? Querida, por que você não quer tirar as fotos? Eu estou esperando há horas uma ligação do Paulo e esse imbecil não me responde, mamãe. Isso não me importa. Aliás, ele vai vir no sábado. O problema é que ele não disse se vem ou não esse fim de semana e eu quero logo a resposta. Adianta e tira logo as fotos, minha filha. Depois resolve isso. Tudo bem, mamãezinha, já que não tem jeito. Tchau, tchau. Música Espero que a Clarice não desconfie, ninguém nunca vai saber, ok? Assim espero um Música 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 A Clarice é jovem sozinha só tem e nos precisa conhecer um amor que eleve as alturas Entenda, como tu disse ela tem a nós e não está tão sozinha E além do mais não gostei desse, garoto Música Música Tive um mau presentimento Música 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 Deco já vou tenho que arrumar a mala, você já vai voltar para a capital, sabe que eu até queria ficar mas também já está na hora de voltar até semana que vem, Música 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 Eu falo quando ela chegar, cadê? Ai, ai, Joana, por favor, quando mamãe chegar, eu me resolvo com ela, ouviu? Deixa que com ela eu me resolvo. Calma, tia, ele já tá vindo, tá comendo. O que é? Logo você vai saber. Meu amor, vem cá. Já vai. Amo. O que é? O que é? O que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.